Representando a moda cearense e levando a cultura da capital do estado para as passarelas nacionais e internacionais, as marcas David Lee e Marina Bitu estrearam no São Paulo Fashion Week. Muito significativo, né? Esse ano eu completo 10 anos de carreira e está sendo chancelado com a estreia no São Paulo Fashion Week. É muito grandioso. Então, esse processo de representatividade já está sendo de anos atrás, né? Mas com a chegada do São Paulo Fashion Week a gente consegue ampliar muito mais essa visão, né? Porque acaba sendo a semana de moda mais importante, né? E todo mundo acaba tendo acesso muito mais ao seu trabalho. E principalmente porque as minhas coleções refletem muito a cultura do Nordeste, do povo nordestino e também do Ceará. As coleções de David partem do olhar para o ambiente urbano. No desfile Parangaba, o design fez menção ao nome do bairro de Fortaleza, apresentando elementos das feiras nordestinas nas peças. As coleções da David Lee, elas partem de um local de... Sempre elas partem de uma estrutura de olhar para o ambiente urbano. E as feiras do Nordeste, né? Que eram principalmente o tema da coleção. Então, nesse lugar, apesar da gente morar no litoral, aqui em Fortaleza, e ser bem rico nessa parte litorânea, nunca foi um ponto de partida para as minhas criações. Então, estou sempre meio que nesse contraste, né? Do litoral com o asfalto. Já Marina Bitu, marca das estilistas Cecília Baima e Marina Bitu, apresentou a coleção Hotel Bitu. Uma viagem de volta aos anos de 1911, época de progresso e crescimento na cidade de Fortaleza. Uma viagem de volta aos anos de 2011, época de progresso e crescimento na cidade de Fortaleza. Obrigado.